Música Nesta reunião, gestores do STJ traçaram as diretrizes e o programa do curso de Elaboração Consciente do Pedido de Material. O objetivo das aulas é conscientizar os participantes a realizarem o planejamento de maneira consciente e eficaz. O curso será de curta duração e está previsto para começar no dia 21 de março. As inscrições podem ser feitas na Intranet, no portal do servidor, em eventos internos. Aí, é só selecionar o link e efetuar a inscrição. Na Intranet também é possível escolher a data para assistir as aulas, que serão ministradas até setembro deste ano. Música